Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso Vida de Casada TV. Bem, o vídeo de hoje é muito legal porque eu vou passar algumas dicas de como usar o vinagre, isso mesmo gente, o vinagre na limpeza da nossa casa. Tem muita dica boa e eu tenho certeza que vocês vão ficar surpreendidos com o resultado, assim como eu também fiquei quando eu fiz essas dicas aqui na minha casa. Então se você gosta desse tipo de vídeo, é só continuar assistindo. A primeira dica é muito simples, você já pensou em usar o vinagre para limpar a máquina de lavar louças? É isso mesmo gente, basta você colocar o vinagre no local onde você geralmente coloca o sabão, naquele recipiente do sabão. Depois é só você colocar a sua máquina de lavar louças para bater um ciclo completo. Ah, e se você quiser, você também pode usar essa dica para limpar a máquina de lavar roupas. A próxima dica é para a limpeza do micro-ondas. Basta você selecionar um recipiente que possa ir ao micro-ondas, é claro, e colocar um litro de água. Adicione quatro colheres de vinagre e leve o recipiente no micro-ondas. Deixe seu micro-ondas ligado por cinco minutos. Depois é só você limpar por dentro e pronto. Isso ajuda muito a tirar aquela sujeira que está impregnada no seu micro-ondas. Você ou seu marido chegaram na academia e a blusa está com aquele cheiro de suor? Então, essa dica é ótima para usar na pré-lavagem. Pegue um copo e coloque metade de água e metade de vinagre. Coloque a mistura em um borrifador e jogue sobre a peça. Deixe descansar por pelo menos uma hora. Depois, basta lavar normalmente. Na minha opinião, essa é uma das melhores dicas. Sabe aquelas marcas que ficam na parede? Então, o vinagre é excelente para limpá-las. Basta você fazer uma mistura de um copo de água morna com três colheres de sopa de vinagre. Para limpar, use uma bucha. O resultado, gente, é surpreendente. A dica agora é para matar e fazer uma detetização de bichinhos como fungos, minhoquinhas estranhas ou qualquer coisa desse tipo. Recentemente, o meu jogo de ratão apareceu com vários bichinhos entre as tramas. Eu fiz uma lavagem com água e depois passei o vinagre com um pano. Pronto, o resultado é excelente e depois disso eles não voltaram. A próxima dica, eu acredito que muitas de vocês já devem conhecer, que é usar o vinagre para limpar vidros. Basta você colocar um copo de água morna com três colheres de sopa de vinagre e fazer uma misturinha. Ele é excelente para dar brilhos e o resultado é incrível. Funciona muito bem. A última dica também é incrível e eu fiquei impressionada com o resultado. Sabe aquela água seca que fica na duchinha? Então, tem uma ótima forma de você tirar ela com vinagre. Basta você colocar o vinagre no copo e emergir a duchinha dentro do copo por 20 minutos. Depois, basta você passar levemente uma bucha para poder soltar. O resultado é incrível e fica excelente. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado de conferir as minhas dicas. Eu confesso para vocês que as minhas duas favoritas são a da duchinha com água seca e também a da parede, gente. A da parede, eu confesso para vocês que eu fiquei assim... Porque realmente é maravilhosa. Fiquei realmente muito impressionada. Então, se você gosta de vídeos assim, mostrando outras formas de usar os itens, os produtos que a gente tem aqui na nossa casa, dá aquele curtir porque me ajuda muito a divulgar aqui o canal do Vida de Casada. E se você acabou de chegar nesse vídeo aqui, caiu aqui por acaso, se inscreve no canal porque sempre tem muita coisa bacana por aqui. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.